Eu tô cheio de ódio, quando eu lembro das minhas faixas ser neurosa eu choro O baes fez o rapa, já perdeu, já é Primeiro cadê a moto e agora a faixa e a bandeira É doado de maior e o Mônica correu na ladeira E foi lá no centro que rolou a correria Meteu bomba lá na sede e no cubo da engenharia Não sei de nada, tô só deitado, sorrindo E um da essa, meu irmão Esse bicho cara é a luba do cara